A gente abre essa edição falando sobre uma ameaça ao direito do consumidor paulista. Um projeto de lei de autoria do governador Geraldo Alckmin pode tirar do consumidor o direito de saber que está com o nome sujo. O projeto quer acabar com o envio da carta que avisa quando uma pessoa terá o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito. E é visto como uma ameaça ao código de defesa do consumidor e ao direito à informação. A reportagem é de Jomiag. A lei em vigor determina que 15 dias antes de o nome ser incluído na lista de devedores, o consumidor deve ser notificado por uma carta registrada. Mas um projeto de lei do governador Geraldo Alckmin quer permitir que empresas de proteção ao crédito coloquem consumidores na lista de devedores sem avisá-los e sem a possibilidade de que possam resolver a situação. O direito à informação é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. E é importante que ele seja avisado até para que ele tenha, primeiro, ele tem que ser avisado, tem que ser avisado com uma certa antecedência também para que ele tenha a oportunidade de se defender e contestar esse débito. Que ele fere, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai na contramão do direito à informação. Eles querem massificar a pressão sobre o consumidor. Eu te dou crédito, mas, em compensação, eu te vilipendi, eu te pressiono a pagar, ficar com medo de ficar inadimplente, etc, etc. O projeto de lei deveria ter sido votado na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta terça-feira. Como recebeu emendas, a votação foi transferida para a próxima terça, dia 14. De acordo com o deputado petista João Paulo Rilo, no entanto, as emendas não mudam o teor do PL. A emenda, ela apenas, ela disfarce, ela tenta dar a entender que está garantindo, mantendo alguma garantia para o consumidor, que o AR garante, mas, na verdade, não. Apenas ali torna a obrigatoriedade do envio e não do recebimento, sendo que o princípio do AR, o que evitou injustiças, o que reduziu o número de injustiças, de negativação injusta e indevida, foi a obrigatoriedade do AR, que é do recebimento. O objetivo do governo do estado é baratear custos dos serviços de proteção ao crédito. De acordo com empresas que trabalham com negativação de consumidores, o envio de cartas custa entre 10 e 12 reais, o que estaria inviabilizando o negócio. Mas para a proteste, esse custo faz parte do negócio e não é isso que vai quebrar as empresas. Esse tipo de despesa decorre da própria atividade econômica da empresa. Quer dizer, quem está no mercado, minimamente tem que arcar com despesas entre não só poder colocar o seu produto ou serviço no mercado, mas também de ter uma relação saudável com o consumidor. Levantamento da bancada petista revela que aproximadamente 20% das cobranças são irregulares. E se o PL for aprovado, milhares de pessoas serão incluídas na lista de devedores injustamente. Pessoas que não devem nada, de pessoas que teriam um tempo, teriam direito a um tempo antes de serem negativadas. Isso é um atraso, isso influencia os juros no país, isso influencia o desenvolvimento, porque muita gente deixa de consumir, de gastar, de conseguir ter um crédito, porque foi negativado indevidamente. Há dois anos, Geraldo Alckmin já havia vetado a lei vigente, de autoria do então deputado estadual Rui Falcão, alegando que leis relativas aos consumidores não poderiam ser feitas por deputados estaduais. O veto foi derrubado pelos próprios parlamentares e o projeto virou lei. Como o atual projeto também legisla sobre direitos dos consumidores, o PT vai entrar na justiça por litigância de má-fé, que é esta incoerência de atitudes. Ele quer mudar a lei atual através de uma outra lei que é parecida. Então isso chama-se em direito de litigância de má-fé. Vai ser um dos argumentos que nós vamos utilizar, caso a lei seja aprovada, na justiça para tentar derrubar essa mudança que ele está fazendo.